Ai, que delícia! Sua Aretuza Love! E hoje eu tô aqui, ó, sensualizando com ela, com a Demi, minha amiga íntima, e eu vou entrevistar Ana Paula Vilar, que fez a Demi hoje aqui na Let's Club, né? Ana, tudo bem? Tudo bom! Ana fez a Demi pela segunda vez aqui na Let's Club, o público gostou e você retornou, né? Você canta, você dança, hoje se jogou, né? Você curte, Demi? Curto, eu acho legal, assim, eu comecei a ouvir, na verdade, depois que eu fiz a primeira vez, que eu não conhecia muito antes, mas eu acho bem legal, as músicas fazem bastante sucesso. E eu fiquei sabendo que você canta, né? Mas hoje na Let's Club você só dublou, porque a gente queria uma coisa mais dançante, você dançou, se jogou, mas eu sei que você canta. Além de cantar, o que você faz? Você pinta, você borda, você... me conta um pouquinho. Não, eu canto, eu sou, na verdade, sou atriz de teatro musical, eu sou professora de canto também, lá nessa escola que a gente, que é a Escola de Teatro Musical de Brasília. Basicamente é isso, assim, que eu faço, canto, danço, atuo e cada semestre tem um espetáculo que a gente faz, então é legal. Hoje eu tô vendo aqui que você tá um pouquinho suja de tinta, né? As imagens estão passando aí pra vocês, você se lambre a cor de tinta pra viver intensamente. Como é que é, assim, você que falou que faz teatro, entrar num personagem, se jogar de corpo, de cabeça, mergulhar? Me conta, como foi se banhar de tinta hoje? Foi muito legal. Eu achava que eu não ia gostar, mas eu gostei bastante, eu tava me molhando, foi muito legal, assim, sujar e, tipo, não ter que, não ter limite, né? Foi muito legal. Mas me conta, você se identifica com a Demi, pessoa fora da musical, da carreira musical? Eu não conheço muito da vida dela pessoal, eu sei que ela trabalhou na Disney, eu gosto muito da Disney, então eu me identifico nisso. E ela também tá fazendo uma campanha contra o bullying, né? Ela é uma, ela luta muito contra o bullying, né, gente? Isso é um assunto muito, a gente brinca, a gente se joga, mas é muito importante que o bullying, ele deixa marcas, assim, psicológicas enormes. Olha, querendo fazer a, a empendia da nossa, só porque eu já sofri, já me xingaram de viadinho na escola. Mas você, você já sofreu bullying? Olha, eu nunca sofri bullying, mas, pela coincidência, eu sou formada em pedagogia, então eu estudei muito sobre isso na faculdade, realmente é uma coisa muito, muito complicada, né, que deixa realmente muitas marcas na criança e tudo mais. Mas eu quero chamar ela aqui, a minha Barbie, Luísa Lapa, vem cá, que participou, linda, maravilhosa, ai, não beija muito não, que transmite coisa ruim, eu tô brincando. Gente, a Luísa Lapa, hoje que participou também do show da Nelettes Club, especial Demi, né, Lu, e hoje você cantou umas músicas diferentes da Demi, né, não tão dançantes, e hoje você cantou também pela primeira vez, Jessie J, não foi? Por que hoje, Jessie J, me fala? Por causa desse assunto do bullying, né, que é muito sério, que a Demi, ela sofreu na infância, na escola, e ela sempre trata sobre esse assunto nas músicas dela. E essa música da Jessie tem tudo a ver com esse tema. E o Thales me mostrou um vídeo do X Factor, é isso? E onde uma menina que tinha sofrido bullying se abriu pra Demi, falou pra ela que tinha sofrido, e cantou essa música da Jessie. Daí a ideia de colocar essa música na festa com o tema da Demi. Magra, assim, bonita, esbelta, já sofreu bullying? Já te chamaram assim, ó o olhão dela. Você já sofreu bullying, Luísa? Não, olhão eu adoro. Quanto mais fala, ai, que olhão, adoro. Mas já sofri bullying, não gosto de falar sobre isso. Vou mandar um recadinho pra quem tá sofrendo isso agora. Não sofre, sério, deixa essas pessoas falarem. Elas que são muito bestas e bobas, quem fica falando mal dos outros é porque não se sente bem, não se sente amado, a pessoa é carente, a pessoa é triste. Eu nunca vi ninguém ficar comentando de gente que não chama atenção, de gente feia, de gente sem graça, entendeu? Você tá falando mal de você porque você é legal, inteligente, bacana, e ela tem inveja de você. Arrasou, gente, olha, bullying tá fora de moda. A gente tá aqui também, ó, lutando contra o bullying. Vamos falar Te Vejo na Vicky comigo? Mas antes, ó, pra você que pratica o bullying, uó, você é uma bicha uó, né? Fora de moda. Vamos fazer, falar Te Vejo na Vicky no 3. 1, 2, 3, Te Vejo na Vicky! 3, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 1, 2, 2, 1, 2, 1. E eu vou dar meu amor ao meu lado E eu vou dar a guess to the right guy E eu vou ter problemas com o que eu quero Mas quando eu come to you, eu não vou dar o que eu não quero Quando eu não me importo, eu posso jogar o que eu não quero Não me importo, não me importo, não me importo E eu vou fazer a bata com o que eu quero Como você, você pode me fazer a bata com o que eu quero Eu vou fazer a bata com o que eu quero E eu vou fazer a bata com o que eu quero E eu vou fazer a bata com o que eu quero E eu vou dar um abraço E eu vou ter uma fada E eu vou ter um abraço E eu vou ter que na verdade Que eu quero te dar o que eu quero O que é isso? 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 O que é isso?